Sempre fui dependente dos óculos e a primeira vez vim cá para o culto com a minha mãe e o meu marido, o apóstolo levou-me os óculos e depois devolveram-me ao fim do culto, mas o outro dia o apóstolo levou-me os óculos e eu fiquei assim, meu Deus, como é que vou conduzir, como é que vai ser o meu processo lá no Inávio, tem a carta, tem os óculos, né? Como é que vai ser, meu Deus? Então, o meu marido disse assim, não te preocupes, e disse, mas eu comprei muito o caro, estás a ver o que é 28 mil? E eu disse, sabes, 28 mil e a saúde, o que é que é mais importante? Gostaram esse dinheiro todo? Ah, sim. 28 mil? Sim. 28 mil? Sim, mas mesmo com os óculos, eu não conseguia ver muito bem até o computador, nem a divisão, nem conseguia ler o rodapé, daquilo que eu passava mais há dias com a minha mãe a ver a televisão, comecei a ler o rodapé, Minha mãe, mesmo com os óculos não conseguia ler o rodapé, sim, não conseguia, sim, e agora? E, há dias eu estava ali a ver a televisão com a minha mãe e eu comecei a ler aquilo tudo, minha mãe disse, glória a Deus. Agora, diga obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agora, consegui ver melhor do que quando tinha óculos? Acredito que sim. Agora, e esse que te devolveu a primeira vez? Eu não me recordo, estava aqui, então foi uma confusão, então eu posso usar os óculos aqui em frente? E já não me recordo quem foi que te devolveu. Quando, quando nós, quando eu passo, eu chamo você para aqui, e tenho óculos, e removo os óculos, esse é o sinal de que está acordado. Então a irmã diz que a primeira vez o apóstolo morou por mim e tirou os óculos, e eu fui sentar, só que depois alguém levou os óculos e me devolviu. E o apóstolo morou para mim a segunda vez, no outro dia, tirou os óculos, e disse que os óculos me chamaram mais ou menos de claro, profitou e comigo. Mas mesmo assim não havia cor, há coisas que ela não conseguia ler. Então ela disse que quando eu reprendi os óculos, ela foi para casa. De repente notou que mesmo aquelas notas tirou da pé, e saiu no televisor, teve no televisor, mandou notícias, tem uma receita aí por baixo. Ela disse que já consegue ler sem óculos, e vê melhor agora sem óculos, depois da cura, do que quando tinha óculos. Então, a preocupação já era, esses óculos custaram R$ 28 mil, o que fazer agora? E disse, não, a saúde é mais importante do que os óculos. A irmã quer tirar também, vê, ó Deus abençoa-se, o Senhor te prospere, tá bem? Em nome de Jesus, eu digo obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, eu abençoa-se, está abençoada. Como é que vem um lugar desses, e não deixa óculos, para? Mamãe também quer deixar óculos? Vem, é só deixar. Eu vou tirar pessoalmente os óculos. Não trago aqui, mas não consigo ver, nem para ler, tem que ter óculos para ler. Ah, ok. A unção de Deus, do poder de Deus, é o remédio de Deus. Quando eu orar por vocês, vão receber purificação dos óculos. Hão de ver melhor do que quando tinham óculos. Quando eu orar por si agora, a diabetes vira embora. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoa-se, livre. Em nome de Jesus, eu arranco toda a diabetes. Está corrente. Amém. Tiveram que fui fazer operação no dia 16, foram cozer, né? A córnea rasparam e cozeram. No dia 22, tem que voltar de novo ao hospital, é para fazer no olho esquerdo. Eu, sim, faço uns esforços, aposto, não sei se aposto, já reparou quando estou sentada. Tendo sempre, tiro os óculos, mas eu, sem os óculos, não consigo, eu consigo ver que estão pessoas aqui. Mas, é como se fosse, é como se fosse, como é que é? Fica atrás dele. Não, Jesus, não terá que operar de novo esses óculos. Eu não sei, Pai. Fora do Jesus! Saiba novos óculos, que sejam livres de toda a dor, que a graduação seja agora regulada. Em nome de Jesus, está corrente. Amém. Como se sente agora? Acho que sinto-me dentro, talvez se sentar ali atrás, já posto para ver se consigo ler aqui as letras. Porque daqui eu consigo ver, talvez ir para ali. Ok, poder. E aí E aí Amém.